Olá, está começando agora mais um programa Pet House e o tema de hoje é carrapato. Quem tem cães e gatos em casa sabe como esse bichinho pode causar uma grande dor de cabeça. Quem está aqui ao meu lado para falar sobre esse assunto é o doutor João Paulo Perquevali. Tudo bem, doutor João Paulo? Olá, Marjorie, tudo bom? Prazer estar aqui novamente com vocês. É isso mesmo, o prazer é todo nosso. João Paulo, começa explicando para a gente, quem não sabe, o que é a doença do carrapato. Bom, o próprio nome já diz, doença do carrapato. São aquelas doenças que são transmitidas através da picada do carrapato. Então, assim, as doenças mais comuns que a gente vê pelos ectoparasitas são a erliquiose e a babesiose. Vale a pena lembrar também o quê? Que ela também pode ser transmitida para os seres humanos. Então, o carrapato doente pode picar um ser humano e está transmitindo a doença, né? No caso, a febre maculosa, né? Então, assim, é uma hemoparasitose, também conhecida como hemoparasitose, bem comum nos cães, principalmente no verão, onde a incidência é maior de carrapato no ambiente. Mais nos cães do que nos gatos. Sim, muito mais nos cães do que nos gatos. Então, assim, é uma doença que a gente tem a cura, tem tratamento, mas muitas vezes também essa doença é fatal, podendo levar o seu amiguinho à morte. Então, o que a gente sempre vem falando ao longo dos temas do seu programa, que a prevenção é a melhor forma de estar tratando esse animal. Então, mais pra frente a gente vai falar um pouquinho de métodos preventivos, mas a doença do carrapato é isso. É uma doença que é transmitida através da picada do carrapato, as mais conhecidas, a zerliquiose e a babesiose. Entendi. E doutora, quais são os primeiros sinais, assim, que o animalzinho apresenta, né? A gente vai lá vasculhar ele, achou o carrapato, quais são os sinaizinhos que ele dá? Bom, os sinais mais comuns, assim, é aquele animal bem ativo, ele acaba ficando mais pacato, mais quieto, deixa de se alimentar, vai perdendo peso, a gengiva vai ficando pálida por conta da anemia, aumento de abdômen também por conta da esplenomegalia, que é o baço aumentado. Muitos casos também ocorre sangramento nasal, então, descarga de sangramento no nariz também é muito comum, nesses casos de erliquiose. Falta de apetite, o emagrecimento, febre, a apatia. Então, assim, você notou que seu animalzinho é aquele animal ativo, gosta de brincar, isso, aquilo, notou que ele está meio diferente? Procura uma clínica particular, uma clínica veterinária ou canil municipal, e aí vão ser feitos alguns exames para se chegar ao diagnóstico. Entendi, era isso que eu ia te perguntar. Quais são os exames que são feitos para a gente diagnosticar mesmo essa doença? Então, normalmente a gente tem o exame clínico do animal, a gente vai aferir a temperatura, fazer todo o exame no animal, verificar as mucosas, né? Além disso, os exames complementares são muito importantes para se fechar o diagnóstico. Como o hemograma, a gente vai saber o número de plaquetas, se tiver o número de plaquetas diminuídos, é sugestivo a doença do carrapato. Além disso, o ultrassom abdominal, para a gente ver o tamanho do baço, saber se o fígado e o rim estão comprometidos. Além disso, exames específicos, que são os testes de sorologia. Aquele exame específico para erliquiose, babésia, que aí vai te dizer se o animal está negativo, se está positivo. Então, uma somatória de exames, né? O ultrassom, o exame de sangue, o exame clínico, juntamente com o histórico do animal, né? Naquele bate-papo que a gente tem com o proprietário, super importante, vai saber. Muitas vezes é aquilo, o animal pode acontecer de estar infestado de carrapato e esse animal não ser positivo. Por quê? Porque esse carrapato que está no animal não está infectado. E às vezes um cachorrinho está com um carrapato e esse carrapato estando infectado, ele vai transmitir a doença para o cachorro. Bom, doutora, então a gente tem que ficar atento porque existem carrapatos infectados e não infectados. Se a gente achar um no nosso cãozinho, não precisa também se desesperar, é isso? É verdade, não tem que se desesperar, mas é aquilo que a gente conversou. A prevenção. O ideal é a gente não encontrar esse carrapato no nosso amigo, né? Com certeza. No próximo bloco, a gente vai falar sobre os métodos de prevenção, como remover esse carrapato, caso você ache no seu pet. Então, assista o programa completo. Agora a gente vai conferir alguns vídeos e daqui a pouquinho a gente está de volta. Esse aí resolveu sair para dar um passeio com a família. Isso aí sim, que é uma pintura de hiperrealismo. Esse cachorro é tão curioso que resolveu dar um jeito para ver o que estava acontecendo na rua. A gente vai para um rápido intervalo comercial, não? Saia daí! Venha conhecer a Clínica Veterinária Micão. Além de consultas em geral e serviço de banho e tosa, aqui você encontra a boutique com uma grande variedade de produtos nacionais e importados e lançamentos do mercado pet, além de rações super premium de várias marcas. E dizendo que assistiu este comercial, você ganha 10% de desconto na compra de roupas, camas e coleiras. Lembrando que de segunda a quarta, você marca o banho e ganha hidratação. A Clínica Veterinária Micão fica na rua Mário Ribeiro, número 350, telefone 3329-1669. Ôatura Prado, está aqui em FRay. Quarta, está aqui. Oi sabe ninguém, cara? Eu me despede, mentor rodo, Francisco Patel, Eu me despede, Они me despede Transcrição e Legendas Pedro Negri A Clínica Veterinária Itapema conta com total infraestrutura, modernas instalações, além de consultas em geral, dermatologias, tortopedistas, cirurgias e vacinas importadas. A Clínica possui máquina de raio-x com revelação digital, laboratório próprio para confirmação mais rápida do diagnóstico, além de serviços de banho e tosa. Curta nossa página no Facebook e fique por dentro de todas as promoções. A Clínica Veterinária Itapema fica na Avenida Oswaldo Cruz, número 1396, em Vicente de Carvalho. Telefone 33427517. A Clínica Veterinária Enseada possui 12 anos de tradição e bom atendimento, além de laboratório próprio, dermatologista, oncologista, cardiologista e oftalmo. A Clínica também realiza cirurgias com anestesia inalatória, microchipagem, vacinas importadas, farmácia e hotelzinho. A Clínica Veterinária Enseada também oferece curso de banho e tosa e dizendo que assistiu esse comercial, você ganha 10% de desconto. E de segunda a quinta, você leva o seu pet para tomar banho e ganha a tosa higiênica. A Clínica Veterinária Enseada fica na Avenida D. Pedro, número 3017, telefone 33519767. Estamos de volta e no quadro Bicho da Semana eu vou falar do gatinho Benguel, que é aquele que parece uma onça. Dá só uma olhada. O benguel ou gato de bengala, como é conhecido popularmente, assemelha-se a uma pequena onça. Por sua aparência bela e exótica, além de seu temperamento curioso e amoroso, ganhou admiradores no mundo inteiro e virou um xodó entre os famosos. Esse felino é uma ótima opção de gato de companhia. Também é perfeito para as pessoas que gostam de ter um animal que não precise de tantos cuidados. Isso porque esse bichinho ainda tem raízes selvagens e se vira muito bem sozinho. O corpo desse gato é naturalmente forte, apresentando a cabeça um pouco pequena em comparação ao resto do corpo. Sua cauda é longa e os olhos espertos e grande. Esse gato lembra também uma jaguatirica. Apesar da aparência mais selvagem, o bichinho é bem domesticado e o temperamento é ótimo para a convivência. Quando filhotes, apresentam uma pelagem mais áspera, que vai ficando sedosa e com o passar do tempo, seu pelo fica macio, espesso e com cores meio manchadas. Atinge a cor definitiva antes de fazer um ano. Normalmente, apresentam manchas como as de uma onça, mas também podem apresentar listras. Uma curiosidade sobre esse gatinho é que eles gostam de banhos, característica bem diferente de outros felinos. Sendo assim, adora entrar em uma bacia de água ou pequena piscina que estiver à sua disposição. Seu temperamento é ótimo para familiares. Trata-se de um bicho companheiro e amoroso. O bengueu adora estar ao lado dos seus donos e se dá muito bem com crianças. A expectativa de vida de um bengueu é de 16 anos. A sua altura é de aproximadamente 30 centímetros e o seu peso pode variar de 5 a 9 quilos. Estamos de volta e como já deu para perceber, o assunto de hoje é carrapato. No bloco anterior a gente explicou um pouquinho sobre os sintomas, como é feito o diagnóstico e eu queria saber, doutor, como que é feito o tratamento, né? Você até falou que existe tratamento, mas a gente tem que tomar cuidado para não perder o nosso pet. Como que é feito esse tratamento? Bom, normalmente o tratamento ele consiste em alguns medicamentos, obviamente, né? Mas consiste em uma antibiótico-terapia, né? Um antibiótico de escolha. Muitas vezes fazer a transfusão sanguínea pela perda de sangue que ele acaba tendo. Correção hídrica através de soroterapia, medicamento, aquele, o hepatoprotetor que é para o fígado, para a mucosa gástrica também. Então consiste em alguns medicamentos que vai fazer com que melhore o quadro clínico dele. Não existe um remédio específico só para carrapato, são vários medicamentos, é isso? A gente tem que fazer uso de, corrigir aquilo que está causando o problema, né? Então a transfusão sanguínea, o antibiótico, o corticoide, o hepatoprotetor, protetor gástrico. Então uma série de medicamentos que vai fazer com que o quadro de sintomas dele acabe melhorando e ele por si só também começa a reagir à doença. Entendi. E doutor, se caso eu estou lá fazendo um carinho no meu cachorro ou até vasculhando mesmo, que é importante a gente dar uma revisada no nosso pet e eu encontrar um carrapato, o que que eu faço? Então, muita gente tem aquele hábito de estar arrancando o carrapato e espremendo. Esse caso de espremer que é o pior método que existe. Por quê? Porque você pode espalhar depois ovos ali naquele ambiente. Então de um vai nascer milhões. Então o correto é remover esse carrapato, de preferência com uma pinça, tá? Pra que não fique nenhum pedacinho do carrapato preso ao animal. Recolher com uma pinça, colocar num algodãozinho, álcool e queimar. Esse seria o melhor método, né? Na hora que o cachorrinho estiver indo pra um banho e tosa, pedir sempre os cuidados do profissional que estiver cuidando do animal. Pelo fato de estar com um soprador, um secador, abre o pelo, fica muito mais fácil de você visualizar. Normalmente os carrapatos, eles ficam alojados em locais mais escondidos, né? Então é dentro de orelha, entre os dedos, é na almofadinha do cachorro, né? No coxim, embaixo da patinha, atrás do rabinho. Então assim, dá uma pesquisada, né? E fazer essa remoção de forma correta. E doutor, se caso o animalzinho tiver o carrapato, aí levou lá no pet shop, fez todo o tratamento, passou o remedinho, além do animalzinho, a gente também tem que cuidar do ambiente, não é isso? Isso aí, Marjorie. Vale lembrar que o tratamento tem que ser feito em conjunto. Ambiente e animal. E hoje em dia, no mercado pet, existem inúmeros medicamentos, que são inseticidas próprios, que vão estar fazendo essa limpeza do ambiente. Principalmente, onde a gente tem que estar passando isso daí? Em frestas de parede, no corrimão, no rodapé, a cama, taco de madeira. Aquela pessoa que tem aquele cachorro, né? Que está infestado de capato e tem uma casinha de madeira. Então essa casinha tem que ser descartada. Pode jogar fora, porque ali vai estar um foco muito grande. Então assim, o tratamento, como a gente já falou anteriormente, consiste em tratar o animal e fazer o tratamento do ambiente por um todo. Com vassoura de fogo, se for o caso, os produtos específicos. Então com isso você consegue minimizar muito a incidência desse carrapato. Principalmente no verão. Lembrando também que eles ficam no jardim. Então o ideal sempre, Márcia, é manter o animal limpo e com os preventivos. Hoje no mercado também existem inúmeros preventivos. Então prevenir com a medicação e com a limpeza do ambiente diariamente. Com certeza. A gente vai falar no próximo bloco sobre esses métodos de prevenção. A gente sempre fala que é melhor prevenir do que depois remediar. E limpar sempre o ambiente também. Não adianta a gente cuidar só do nosso cachorro e deixar a nossa casa infestada, não é isso? Correto, é. Você tem que fazer o conjunto das funções. Com certeza. A gente vai conferir agora mais alguns vídeos. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Não sai daí, não. Acho que temos um gatinho sensualizando no polidense. E não se fazem mais filhos educados como antigamente. Não sai daí, não sai daí. E acho que temos um ótimo ladrão de geladeira. Tchau. 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 A gente vai fazer uma pequena pausa e daqui a pouquinho eu estou de volta. Tchau. 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 Então, tomar muito cuidado, o shampoo é seguro, mas existem medicamentos que misturado a água, tipo um veneno, que é o carrapaticida, tem que tomar muito cuidado e tem que ser aplicado por profissionais, de preferência veterinário, porque pode causar intoxicação no animal, não sabendo usar. Eu, particularmente, não gosto muito desse método de banhos com carrapaticida, então prefiro nem também me alongar muito a isso. Além disso, existem aquelas pipetas no mercado, que são aqueles frasquinhos que a gente vai afastar o pelo da nuca do animal e despejar todo o conteúdo na região da nuca dele, por peso. Então, varia de peso, cachorrinhos de 0 a 10 quilos, de 10 a 20 quilos, muda a dosagem. Então, é só, você precisa saber o peso do animal e tá aplicando. Toma cuidado que algumas raças podem ser sensíveis ao princípio ativo do medicamento, então toma cuidado com isso também. Sempre procurando a orientação do médico veterinário, ele vai te passar qual é o melhor método pro seu animal. Então, além... Estão te cortando, esse da pipeta tem que lembrar que não pode dar banho por algumas horas, não é isso? Tem algumas marcas que você pode até usar o produto logo após o banho, mas outras marcas não, seriam 48 horas antes ou após o banho. Então, falando de marca, na hora ali você vai... Se você estiver num pet shop, você se informa qual se adequa melhor pra você, até em matéria financeira também. Além disso, também existem as coleiras, que também vão estar prevenindo outras doenças, também não é a minha favorita. E pra mim, hoje no mercado, os melhores são os comprimidos orais. Então, a gente tem hoje no mercado três marcas, tá? O que difere uma marca pra outra seria o tempo de ação, o tempo de duração do produto. Então, uma marca, ela vai estar prevenindo por três meses, uma outra por 30 dias e uma terceira por 35 dias. São as que eu recomendo e as que eu prescrevo, o medicamento oral. Lembrando também, Marjorie, o quê? Que muita gente fala, pô, mas eu dei o remédio ou apliquei o remédio e meu cachorro tá com carrapato. Isso vai muito do quê? Do ambiente. E também lembrar o quê? Que nenhum medicamento vai fazer com que o animal fique dentro de uma bolha. E não suba o carrapato. Então, o carrapato vai subir no animal, mesmo ele estando medicado. Porém, o mecanismo de ação vai fazer com que o carrapato fique seco, acabe morrendo. Ou até muitos que acabam sendo picados, né? Pelo carrapato, o tempo de inoculação é muito curta. Então, não dá tempo de estar transmitindo a doença pra esse cachorro. Entendi. Não dá tempo dele ficar lá, sugando e crescendo no pelo do cachorro, não é isso? É, crescendo, mas não transmitir a doença. Porque a doença é transmitida através da picada do carrapato infectado. Então, ele tá com medicamento. Mas o carrapato pode até picá-lo. Porém, o tempo de inoculação, o tempo que ele vai lá sugar o sangue, é muito curto. E não dá tempo de estar transferindo a doença pra ele. Mais ou menos isso. Não, entendi. Deu pra ficar claro. Bom, agora a gente vai conferir algumas fotos que os telespectadores mandaram aqui pro programa Pet House. Daqui a pouquinho a gente tá de volta. E a primeira foto de hoje é da Gisele Cadamuro sendo esmagada pela sua filhota chamada Ana. Além da sua pequenogrinha, como ela mesmo chama, tem o Lorde Jack, que é super comportado e espera o ok da mamãe para subir no sofá. Isso quando ele mesmo não vira o sofá. Jack e Ana são da raça Bumastiff. Na sequência, tem a foto da Neide Sacomani com o seu velho companheiro de aventuras, o Birubiru. Esse garotão da raça Labrador que já tem 12 anos de idade, mas continua com carinha de bebê. E pra finalizar, quem também mandou foto para o programa Pet House foi a Thaís Dantas. Olha ela aí, junto com a sua filhinha Amora. Essa pincher lindinha que tem apenas 2 aninhos de idade e é super fotogênica. E olha as duas aí, curtindo uma brisa na praia. Bom, essas foram as fotos que os telespectadores mandaram aqui pro programa Pet House. Se você também quer ver o seu pet na TV, é só entrar em contato pelo Facebook ou pelo nosso e-mail que está aparecendo aqui embaixo. Bom, já que o tema hoje é carrapato, doutor João Paulo tem uma promoção pra você que está assistindo o programa e que gosta de prevenir, de proteger o seu pet. Não é isso, doutor? É isso daí, Marjorie. Já que a gente falou bastante do carrapato e de prevenção, vai aí uma promoção que vai durar até o fim de abril. Então, qualquer medicamento preventivo, né, pro carrapato, vocês vão estar ganhando 10% de desconto. Mas vale a pena lembrar o quê? Tem que falar que assistiu o programa, né, Marjorie? É o desconto. E aí você vai estar ganhando 10% de desconto no pagamento à vista. Em dinheiro, a gente vai estar dando 10% de desconto em qualquer método preventivo aí pra doença do carrapato. É isso mesmo. E a gente já tem que comprar mesmo todo mês, prevenir. Aproveita, vai lá na clínica do doutor João Paulo, bate o papo com ele, conversa com ele, conhece a clínica e ainda ganha o descontão. Olha só que maravilha. É isso aí, Marjorie. João Paulo, obrigado por estar aqui mais uma vez, dividindo seu conhecimento, esse assunto que é tão importante e que está todo mundo ali meio que viável a pegar isso, né? Andou com o cachorrinho na rua, pode ser que pegue. Não é isso, João Paulo? É isso daí, Marjorie. Obrigado. Agradeço o convite mais uma vez. Qualquer dúvida, estamos à disposição na Clínica Veterinária Micão, Rua Mário Ribeiro, 350 Loja 7, telefone é 3329-1669. É isso mesmo. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. O programa está chegando ao fim. Semana que vem eu estou de volta. Um grande beijo a todos e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho